Olá, nós voltamos ao auditório do INCRA, onde o ministro do desenvolvimento agrário conversa com a imprensa após a cerimônia de regularização de terras da Amazônia. Vamos acompanhar. Durante séculos ficou também desabitada ou habitada muito aquém das suas possibilidades territoriais e geográficas e isso cria uma situação de insegurança, porque nós temos de um lado terras, as chamadas terras devolutas, que pertencem ao poder público e de outro lado pessoas mais agressivas, se não oportunistas mesmo, que aproveitam disso para se tornarem proprietários dessas terras vazias, que a rigor pertencem à sociedade brasileira. Ao promovermos essa regularização fundiária da Amazônia, nós estamos buscando uma situação de equilíbrio. De um lado, a questão ambiental, que é fundamental para nós, para as gerações futuras, a preservação das matas, dos ecossistemas, das nascentes, dos rios, essa esplêndida riqueza natural que é toda a região da Amazônia. Mas queremos também que se torne uma região produtiva, preservando a questão ambiental. E aí nós estamos trabalhando na perspectiva de encontrarmos também terras que ajudem os agricultores familiares no processo de reforma agrária. E também identificarmos as terras, hoje já ocupadas pelas chamadas populações ou comunidades tradicionais, como os indígenas, os quilombolas, os ribeirinhos, os extrativistas, enfim, buscando um encontro, um acerto entre esses diferentes interesses, sempre da perspectiva do desenvolvimento sustentável. Ajuda um pouco a questão de Belo Monte? Sim, eu penso que esse é um processo permanente. Nós devemos sempre buscar um equilíbrio entre as exigências do desenvolvimento econômico, que é fundamental para um país como o Brasil, explorar os seus recursos naturais em benefício do nosso povo, ter energia elétrica em abundância para segurar a expansão das possibilidades nacionais. E ao mesmo tempo, termos todo o cuidado com o meio ambiente, com os recursos naturais, com os povos e populações tradicionais, especialmente no caso aí os indígenas, mas também quilombolas, ribeirinhos, extrativistas. E ao mesmo tempo também garantirmos, nesse equilíbrio, terra para pessoas e famílias que queiram trabalhar e produzir alimentos para garantir a segurança alimentar e nutricional do povo brasileiro. Lembrando que no ano passado, 2014, nós tivemos um feito histórico, quando a FAO, a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, retirou o Brasil do mapa da fome. E nós temos que preservar essa conquista histórica. Ministro, a partir do ato de hoje, quando os efeitos positivos dessa regularização começam a ser sentidos? É um processo. Nós já temos resultados positivos. Outras regularizações já foram feitas no passado, promovidas inclusive pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, pela nossa Secretaria Extraordinária para a Regulação Fundiária da Amazônia. Esse é um processo que vem se desenvolvendo. Nós temos hoje, em várias regiões da Amazônia, uma agricultura familiar forte, produtiva, produzindo alimentos saudáveis. Nós estamos trabalhando também no sentido de compatibilizar essa produção agrícola, que é necessária para o desenvolvimento do Brasil, para controlar a inflação e para garantir a nossa segurança alimentar, com a preservação ambiental. Estamos atentos à questão dos povos e comunidades tradicionais. Então, é um processo onde nós já estamos caminhando e vamos avançando cada vez mais. Novas homologações de terras indígenas devem sair a partir daí? Sim. Nós estamos trabalhando sempre no sentido de identificar essas terras e buscarmos sempre a compatibilização. A democracia é isso. É um exercício permanente do diálogo, da escuta, onde todos os interesses possam expressar a sua vontade, os seus projetos e nós buscarmos, a partir da participação de todos, o diálogo, o denominador comum. Mas, ministro, nessa regularização de hoje especificamente, a maior parte dela é para a reforma agrária e regularização fundiária. Isso não representa, na verdade, a expansão da fronteira agrícola no país para uma área que é a Amazônia, legal, que tem um potencial muito maior para ser explorado de outras maneiras que não pela agricultura? Eu penso que a Amazônia é parte integrante do Brasil, da nossa soberania. E eu penso que nós devemos buscar compatibilizar as diferentes vocações da região. A Amazônia tem também uma vocação agrícola. Eu conheço bem a região, é uma grande produtora hoje de alimento. Eu fui recentemente, por exemplo, e fiquei muito bem impressionado com o que está acontecendo no estado de Rondônia, em termos de produção agrícola, de agricultura familiar, em outras regiões. E eu penso que é possível nós compatibilizarmos. Não podemos fazer também de uma região tão vasta como a Amazônia, tão rica, um santuário intocável. Eu penso que é perfeitamente possível e devemos trabalhar nesse sentido, compatibilizarmos a questão ambiental com o desenvolvimento econômico e social. E é nessa linha, inclusive, que vai a encíclica do Papa Francisco, onde ele trabalha a questão ambiental e a questão social simultaneamente. Nós queremos e vamos preservar o meio ambiente no Brasil. As nossas riquezas naturais, a Amazônia, os rios, os ecossistemas, toda aquela riqueza que nós temos. Mas, ao mesmo tempo, também nós precisamos dar de comer e comida saudável em quantidade e qualidade para 200 milhões de brasileiros. E tantos mais quanto forem no futuro. Nós temos que pensar também nas gerações futuras e pensar também na contribuição que nós podemos dar e já estamos dando para ajudar outros povos, países, a superarem também a miséria e a fome. A gente sabe que quem alimenta esses 200 milhões de pessoas são os pequenos agricultores. A gente tem como garantir que a maior parte, pelo menos, desses 212 milhões de hectares regularizados hoje vão para esses pequenos agricultores e não para grandes empresas que já exploram o resto do país. Nós vamos trabalhar dentro do Ministério do Desenvolvimento Agrário para que sejam destinados agricultores familiares. O nosso compromisso é com o desenvolvimento da agricultura familiar, é com a reforma agrária, com a democratização da terra. Nós queremos aplicar no Brasil, tornar realidade o princípio constitucional que está nas Constituições brasileiras desde 1934 e muito bem reafirmado na atual Constituição, que é o princípio da função social da propriedade, garantir o direito de propriedade, mas também garantir os direitos da sociedade, o bem comum, o interesse público, o primado da vida, da dignidade humana. E nosso compromisso também é garantirmos o desenvolvimento da agricultura familiar dentro da legislação vigente, inclusive dentro do Código Cloresal, compatibilizando sempre a produção agrícola com a preservação do meio ambiente. É por isso, inclusive, que nós estamos dando muita atenção também, discutindo com a sociedade, a questão dos agrotóxicos, das sementes transgênicas, porque nós queremos uma agricultura que efetivamente promova a saúde, a vida e o bem das pessoas. Obrigada, obrigada. Nós acompanhamos ao vivo a entrevista do Ministro do Desenvolvimento Agrário. O Patruz Ananias conversou com a imprensa após a cerimônia que definiu o uso de cerca de 13 milhões de hectares na região da Amazônia Legal. As terras vão ser usadas na reforma agrária, na regularização fundiária e na criação de unidades de conservação ambiental e de reservas indígenas. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.